Simplesmente deixo livre pra voar Simplesmente deixo a chuva molhar Simplesmente deixo o tempo dizer Fecho os olhos, simplesmente deixo A vida é fácil mas eu compliquei Tô precisando aqui rever os passos e ver onde eu errei Ficar de bem comigo mesmo, sem prejudicar ninguém Viver o que é bom de verdade, não só o que convém Cansei de fingir ser feliz por dentro então Simplesmente deixo Simplesmente deixo livre pra voar Simplesmente deixo a chuva molhar Simplesmente deixo o tempo dizer Fecho os olhos Simplesmente deixo Comentando para voar Simplesmente deixo Comentando para voar Seguindo descrito Comentando para voar Simplesmente deixo Salto Legenda Adriana Zanotto